Se inscreva no canal e ative o sininho. E te imagina o primeiro 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 E tem deima na perita E muda já preta E muda já crua lá gôr E muda a perita 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 E aí E aí Amém. E desalana, desalana E desalana E desalana, desalana Ai sensations E desalana E desalana Ele querendo Ela me bateu E tem meu lugar hoje 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 Amém. Amém.